E aí galera, tira um pouco vocês, espero que sim Hoje eu sou aqui para mais um vídeo aqui do meu canal Que é abrindo 30 petpods aqui dentro do PKXD Mas antes, já deixe seu like no vídeo E já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok galera? E bom, é o seguinte, né? Como vocês sabem, né? Saiu a nova atualização do PKXD E agora galera, a gente pode abrir mais 50 petpods Eu vou mostrar pra vocês Olha isso Tá lotado aqui, ó, o inventário de petpods E eu vou abrir isso tudo com vocês Eu quero muito, galera, que venham os pets dessa nova atualização Então galera, cheio de relação, né? E vamos lá para o pet shop Uhul! Gente, eu tô muito animada Será que eu consigo nesse vídeo todos os pets da nova atualização? Seria incrível Vamos lá Uhul! Gente, eu quase ia caindo na água, meu Deus do céu Eu tenho sorte, hein? Então agora vamos entrar E eu vou mostrar pra vocês quais são os pets que eu tenho dessa atualização, tá certo? Vou vir aqui no painel pra mostrar pra vocês Eu tenho um pardal, que foi o meu primeiro pet que eu ganhei nessa atualização Também tem o tucano, que eu acho muito bonito esse pet E também deixa eu procurar pra mostrar pra vocês Gente, cadê o pet? Eu acho que é lindário, eu acho É isso mesmo, que é o falcão vermelho E eu acho que só faltou 3 pets pra mim, se eu não me engano Então vamos lá, galera Me desejem sorte, hein? Vou colocar agora meu pet na incumbadora Então vamos lá Eu vou começar primeiro por esse daqui 3, 2, 1 E... E veio... Ah não, galera Um porro guispinho Mas tudo bem, né galera Não vamos despedir Segundo pet pode Veio... Um rinoceronte Também não foi dessa vez Gente, eu tô com pouca azar Gente, me desejem sorte, por favor Vamos agora para o pet pode super Vamos lá, galera Será que vem dessa vez? Vamos lá Um javali Gente, cadê minha sorte? Vamos agora para o pet pode mega Agora provavelmente que eu não vou conseguir mesmo Mas enfim Ganhamos um búfalo Incomum, gente Cadê os pets dessa atualização? Meu Deus do céu Um tigre Gente, eu já ganhei 4 tigres Se eu não me engano Só nessa atualização Vocês imaginam? Enfim Próximo pet pode Veio Um guaxin Gente, cadê minha sorte? Gente, eu quero esperar Essa atualização Eu só tô com 24 agora Vamos lá 3, 2, 1 E... Um cavalo Gente Eu tô muito triste Próximo pet pode Veio Um porco espinho Gente do céu Eu tô com muito azar, galera Nessa atualização Já tô desistindo já Tô brincando Agora abri o pet pode E veio Gente, eu não vi o pet que veio Deixa eu ver Outro porco espinho Nossa, que azar em clara Próximo pet pode Próximo pet pode Veio Ah não, galera Outro jacaré Oh my god Próximo pet pode Veio Porco espinho Gente, eu só tô vindo um porco espinho Nesses pet pode Galera, agora eu só tô com 17 pet pode Me desejem sorte Primeiro pet que veio, galera A calopsita Acho que o nome é assim, galera É a raridade dela É comum E ela é medrosa Vou mostrar aqui o pet que eu ganhei Oh, gente Como é lindo Deixa eu colocar ele no colo Oh, que fofura Pera, então quer dizer que já tá faltando poucos pets, né Pra mim Conseguir completar Deixa eu ver Ahn Falta um Será que só falta um, gente, pra mim? Será? Só falta um pet pra minha coleção Só falta um pet pra minha coleção Gente, eu vou passar mal Imagina Será que eu consigo tudo nesse vídeo, galera? Eu vou ficar muito feliz Vamos continuar abrindo 3, 2, 1 E veio Um outro tigre, galera Quando eu tava querendo tigre Nunca vinha Agora veio Enfim Gente, eu só tenho 15 pet pode E nesse pet pode Veio um javali Javali tá me perseguindo, hein Anota aí, galera Agora um pet pode mega E veio Um jacaré Gente, só falta Já falta Só falta bem pouquinho, galera Pra minha coleção Agora uma ovelha Primeiro pet que veio Diferente Próximo pet pode Veio Um cervo Um cervo Que é incomum E alegre Gente, só tenho Munos e pet pode Próximo pet pode Veio Outro tigre, gente Eu vou mostrar pra vocês A minha coleção de De pet tigre Sério Vocês vão ficar passados, gente Meu Deus Eu ganhei muito tigre Olha isso Tenho um Um tigre que eu não terminei de evoluir Dois Três Deixa eu ver mais Quatro Cinco Galera, eu tô com seis tigres O que que eu vou fazer com tantos deles? Enfim, vamos terminar Porque a saga tem que continuar E nesse pet pode Veio Um outro javali Nesse pet pode Veio Um outro porco espinho Gente No pet pode Mega Veio Outra calopista Meu Deus Enfim, agora eu só tô com Sete pet pode E eu não sei se vai vir, né galera Só quero que vocês me desejem Sorte aí na casa de vocês Tá certo? Em três, dois, um e Uma capri vara Eu já tenho uma capri vara Mas mesmo assim Eu fico muito feliz, né Vamos lá E veio um rinoceronte Gente, isso eu tô com cinco pet pode Eu não acredito que não vai acabar minha coleção E nesse pet pode agora Veio um cervo Também aqui Veio nesse pet pode Será que a pomba já tinha? Será que a gente já tinha pomba? Será, galera? Pera aí, gente Eu tô na dúvida Será que eu completei a minha pet dex? Mentira É que eu consegui Complete a minha pet dex Nesse vídeo Mentira Meu Deus, gente Eu vou desmaiar Gente do céu Galera Eu consegui Gente, eu vou chorar, gente Meu Deus, gente Que emoção Gente, eu acho que eu já completei Minha pet dex Dessas duas partes Na nova atualização Pera aí Vamos abrir logo Todos os pet podes Seria legal, hein? Todos os pets da nova atualização Temos esse pet podes E veio um búfalo Que ele é incomum Também temos Uma pantera negra Uau Que chique, hein? O último pet podes Veio Um hipopótamo Vou mostrar agora os pets da nova atualização Primeiro, né, galera Temos o Pardal Que ele é muito lindo Eu acho que ele foi o meu primeiro pet Que eu conheço, não me engano Dessa nova atualização E eu amei muito, galera Vamos colocar agora O segundo pet Que é o Tucano, gente Esse Tucano, galera Eu queria muito Ele é muito fofo Também temos o Falcão Vermelho Que, gente Ele parece uma armadura Mas ele é muito lindo Sério Eu já tô quase terminando De evoluir ele Para o level 3 Próximo pet É a Calopista, galera Olha como ele é linda também O pet eu achei muito fofo E eu queria muito ele Olha como o Pombo é, galera É incrível Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like no vídeo E já se inscreve Aqui no meu canal Para não perder nenhum vídeo Ok, galera Então Tchau, tchau Fui